Muitos também reclamam com razão do preço da gasolina. Eu quero dizer a vocês que hoje em dia o litro da gasolina é vendido nas refinarias na casa de R$ 1,95. Se está R$ 6,00, R$ 7,00 o litro, que é um absurdo, o imposto federal na casa dos R$ 0,70, vamos ver quem está sendo o vilão nessa história. Não é o governo federal. A gente lamenta que alguns estados do Brasil, com o maior estado economicamente ativo, foi o estado que aumentou o ICMS em plena pandemia. É lamentável isso. Pensar nos mais humildes é zerar impostos, não aumentar impostos e fazer com que, na ponta da linha, os produtos de primeira necessidade cheguem mais barato na mesa do povo.